A questão de informática para concurso, vamos como sempre atentos à leitura da questão. Acompanhe aí comigo então na tela do teu computador. Olha lá, a questão diz assim, o site de buscas www.google.com é um dos mais utilizados para a realização de buscas na internet e é o buscador padrão de alguns navegadores. Outra opção de site de buscas é o site. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. Veio a letra A www.iexplorer.ese Letra B www.vunesp.com.br A letra C www.bing.com Letra D www.facebook.com E a letra E ftp.chrome.com Qual dessas alternativas, e observa bem atentamente o enunciado da questão, corresponde a um outro site de buscas, além do Google. Porque ele cita o Google ou www.google.com como um endereço de um sistema de um site de buscas. Para realizar buscas a determinadas páginas na internet. E me dá um exemplo então, é o que ele quer de um outro site de buscas, além do Google. Vamos ver cada alternativa. A letra A, ele citou www.iexplorer.ese Errado. Primeiro porque, na verdade, só sem o www. Só iexplorer.ese Representa o arquivo executável do navegador Internet Explorer. E o navegador Internet Explorer não é um site de buscas. Ele é um navegador que eu uso para acessar páginas da web, inclusive páginas e sites de busca. Mas ele, Internet Explorer, não é um site de buscas. Isso já deixa errado. Além disso, o www.iexplorer.ese contém um erro fatídico aí. Por quê? Porque sem esse www, só com iexplorer.ese corresponde ao arquivo executável que dá início ao Internet Explorer. E não dizer que o Internet Explorer tem nesse endereço fictício da letra A, o endereço de um site de busca. Então, não posso responder a letra A porque Internet Explorer não é um site de buscas, é um navegador. E segundo, porque iexplorer.ese é só o arquivo executável que dá início a esse navegador Internet Explorer. Totalmente errado a letra A de América, então, em relação a essa questão. Certo? Vamos ver a outra alternativa. A letra B dizia www.vunesp.com.br Será que isso é um endereço de um site de buscas? Não, é simplesmente o endereço do site da Vunesp. Mas o site da Vunesp não é um sistema de busca. É apenas o site dessa organização. Mas não é um sistema de buscas como o Google. Certo? Errado a letra B, então. Vamos ver a letra C. Dizia www.bing.com. Será que www.bing.com, simplesmente o Bing, é um site de busca? Assim como o Google? Sim. O Bing, assim como o Google, é um site de buscas. Onde você digita uma palavra-chave e ele vai procurar sites de acordo com essa palavra-chave digitada. Então, o Bing, sim, é um site de buscas como o Google. Essa era a resposta certa. A letra C de Canadá. Já ficamos com essa, mas vamos ver porque as outras estão erradas. Olha só. A letra D diz www.facebook.com. Esse é o endereço do Facebook. Facebook, que não é um site ou um sistema de buscas, e sim uma rede social. Então, o Facebook é uma rede social e não um site de buscas como o Google. Errado, então, a letra D de Dinamarca. Vamos para a letra E. A letra E disse ftp.chrome.com. Primeiro, ftp significa protocolo de transferência de arquivos. Quando eu uso essa determinação ftp, na verdade, é apenas a indicação de um protocolo ou serviço usado para transferência de arquivos do meu computador para o servidor ou do servidor para o meu computador. Mas ftp não é obrigatoriamente um sistema de buscas. É simplesmente um protocolo indicado para um serviço de transferência de arquivos. Computador para o servidor, servidor para o computador. Além do mais, o termo Chrome, que veio logo depois, se refere a um tipo de navegador que pertence à empresa Google. Mas é um navegador, como se fosse o Internet Explorer, usado para acessar páginas da web. Então, totalmente errado a letra E de Equador por duas razões. Primeiro, porque indicou ftp. E ftp não é site de busca, não é indicativo para site de busca, é apenas um indicativo de um protocolo para transferência de arquivos. E Chrome não é site ou sistema de busca, é um navegador usado para acessar as páginas da web. Errado a letra E de Equador. De fato, se a gente voltar então para a questão, a resposta certa onde preencheria outra opção de site de buscas, além do Google, é o site? Resposta a letra C, www.bing.com. Bom, esse sim é um sistema de buscas, que é um site da Microsoft, é o sistema de buscas da Microsoft, e ele é padrão do navegador Internet Explorer. Então, ele sim, Bing, é um site de buscas padrão de um navegador chamado Internet Explorer, certo? Porque é da Microsoft. Ok, pessoal, letra C de Canadá. Até a próxima questão. Bons estudos! Bons estudos!